Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha massa do YouTube Iniciando mais um vídeo Sainá que dia Xangrã, Pernambuco Vamos ali para o litoral alagoano Mais uma quarta-feira de Quina Na proteção divina E Deus abençoe a todos E tudo de bom Vamos embora em busca do progresso brasileiro Porque quem dorme sonha Quem vive realiza E quem trabalha conquista O processo é longo, mas a vitória é certa Porra, atrás dos seus objetivos Que você consegue, você alcança Ainda que a embraia está lá embaixo, bichinha Entendeu? Eu sempre falo Não se apega a nada Porque dinheiro é papel Nosso Deus está no céu A fama é passageira Se apregar as coisas do mundo é uma grande besteira E viva na modernagem Porque ontem já se foi E amanhã só pertence a Deus Insista, insista Insista, insista E tudo de bom Você está doido Você está doido Foi de agulha Vamos ter a das Cachoeiras Ficou aí no retroventura E tomando dois voos para cima Passar agora na frente E hoje é só litoral alagoano Você está doido, moço Na quarta-feira começou com tudo Chove, esteia, chove, esteia Não está nada não Já acendemos o sol A meta é apagar o sol E acender a lua Galera do chapéu virado para trás Chega a estação Já está ficando aí no retroventura Se pegar ali a BR mais badalada do solo Pera o novo bando BR-101 A BR que só anda os ninjas Só os qualificados Chuva com sol Tava a vez de rujicão Tá aqui vai se pegar o lugar Já é porque eu não gostava No meio de agosto Comecei a luta porra Vai ter dois meses Para começar a pegada Pegar agora a BR badalada BR-101 Aí o rapaz Só um uruguú ali Não, aqui no inverno Pregadinho cego aí É o inverno Vamos para aí Certo Agora aí vem um volvão aí E agora o Escanhona Aquele velho Eu vejo pelas duas carras Ele passou agora Se parar na bomba Deixar ela ligada Ela sai da bomba E vem enche o tanque Olha que barro Certo Tá meio Vem igual os carros da Ford Bom, não, porque aí é muito só Nossa, 13 Aí faz média Sério, aqui para São Paulo Agora é montante Deixar ela ligada Muita agulha Vamos sair agora do Pernambuco E entrar no estado da Lagoa Tá indo tudo para a Lagoa Tá indo para a Lagoa Tá indo para a Lagoana Divisa de Pernambuco Para a Lagoa No caos Aqui para a frente É só sola Lagoana Sertador Só rota marido Passei por mais 300 cidades Por aí Mas não deu barco mais não A pegada é grande A pegada é grande E aí E aí E aí Eita picanha, olha aí Olha aí Tá doido Uns 300 vintes boi aí É, e a cura dele continua na condição Primeira cidade de Alagoas Peroba E a amarela não tá parando Até os bodys que passam Não me pare não, pelo amor de Deus Que aí Passou ali É só o ouro Só beira-mar Certa de Deus Chama na pressão A aeroba ficou aí no retrovisor Já estamos passando aqui em Barra Grande Barra Grande Alagoas Passar ali em Maragogi E já para E ainda vai ser o fim do compromisso E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.